O número de desempregados no país é muito alto, nesse momento, em agosto de 2019. Dentro dessas pessoas existem vários graduados e vários engenheiros. E hoje a gente vai falar a verdade no E-Crua sobre o futuro da engenharia. Pra gente dar uma questão de contexto pra gente entender o que tá acontecendo nessa área da engenharia, até 2011 o curso de Direito e Administração eram os cursos mais populares no Brasil. A partir de 2013, a engenharia superou o Direito e Administração como o curso mais popular do Brasil. Exatamente. Existem alguns motivos pra tal. No início da década, dessa década de 2010 pra cá, existia planos governamentais do Plano de Aceleração do Crescimento, o que previa muita necessidade de mão de obra específica nas áreas de engenharia. Os próprios Ciências Sem Fronteiras e FIES, também, exatamente, eles priorizavam cursos de engenharia pra oferecer esses benefícios. Então existia, por parte do mercado brasileiro, um incentivo ao estudo dessa área do conhecimento. Graças a esses incentivos do governo, como o FIES, o Ciências Sem Fronteiras, entre 2010 e 2015, o número de inscrições em engenharia mais do que dobrou. E aí, a gente começa a sentir uma saturação de profissionais nesse setor, já que a demanda por eles não acompanhou esse ritmo de formação. Exatamente. A última revista Época, da última semana do mês de julho, o mês que passou, trouxe na capa a reportagem sobre um engenheiro que acabou se tornando motorista de Uber. Justamente um reflexo desse momento de mercado na vida das pessoas. Para a gente entrar nesse assunto, é muito difícil a gente prever o que de fato vai acontecer com a engenharia. Mas um contexto da nossa área de comunicação como um todo e as discussões por trás da universidade e o futuro da própria graduação como um todo pode nos trazer alguns sinais do que vai acontecer com essa área. Um dos principais problemas que a gente vê nessa questão é o objetivo de formação dentro de uma área de atuação específica, como construção civil ou indústria em geral, para esse engenheiro que ele busca se formar na engenharia, para trabalhar na indústria ou na construção civil. Um caminho muito unilateral que acaba limitando as possibilidades desse profissional. No nosso cenário de atuação aqui na V4 Company, atuação no mercado de comunicação, cada vez mais a gente vê a oportunidade de pessoas com essa, com esse background de atuação, pessoas da engenharia, sendo relevantes, cada vez mais a comunicação se linka com a tecnologia, cada vez mais a comunicação sai das vias físicas para ser disseminada no ambiente digital. A gente tem a experiência dentro do nosso próprio coletivo de franqueados da V4 Company, vários engenheiros, engenheiros de alimentos, engenheiro civil, e a gente tem inclusive em nosso headquarter, aqui na nossa unidade matriz, um engenheiro que atua somente com formatação de processos, por exemplo. Um dos pontos que a gente precisa pensar para enxergar o futuro da engenharia é que a engenharia, por sorte, é uma formação que traz uma visão que se aplica a várias áreas no nosso mercado. Por exemplo, em instituições financeiras, é muito comum se utilizar engenheiros, pois a visão sobre cálculos e uma visão mais ampla de lógica é muito aplicável nesse cenário. Tendo isso em vista, a questão é que o engenheiro vai precisar se reinventar e ter uma visão mais ampla do mercado para se colocar em atuações não tão óbvias quanto as que o governo queria incentivar há alguns anos atrás. Exatamente. Inclusive com a promessa de empregabilidade, que é o que gera o tópico dessa discussão. Então, com certeza, o engenheiro está num momento em que ele precisa se reinventar. Oportunidades de atuação simples de qualquer área, como a própria revista Época traz, na matéria que o engenheiro se tornou motorista de Uber, é importante essa flexibilização do caminho profissional do engenheiro. A gente comenta aqui, a gente traz essa visão de que dentro de qualquer aspecto que depende de uma visão analítica, vai existir a oportunidade de engenheiros, enfim, serem relevantes para organizações com essa natureza ou com esse objetivo de atuação. E se a gente avalia, nesse momento se discute muito que dados é como se fosse um novo petróleo. As maiores empresas do mundo são empresas de dados e não empresas de energia. E nesse segmento de Business Intelligence, Big Data e outras questões que estão diretamente relacionadas à estruturação de dados, a mão de obra dos engenheiros vem acalhar e tem sido uma oportunidade de atuação dessa massa desempregada. Inclusive, um dos nossos parceiros aqui na V4 Company é o Bruno Nardom, que foi o cara que trouxe a Rappi para o Brasil e foi um dos fundadores da Canui, foi vendida lá para a Dafit. E o Bruno Nardom é um cara muito foda, muito especialista na parte de Growth e de Marketing Digital e ele é um engenheiro mecânico formado em uma das melhores universidades do mundo. Então, essa versatilidade que o engenheiro vai precisar ter é o que você que está estudando ou se formou em engenharia precisa entender agora. E eu acredito que uma das dicas que a gente possa trazer, baseada na nossa convivência até com o Bruno Nardom, que o engenheiro precisa priorizar agora é entender mais sobre negócio, que é algo que não é muito presente na formação de um engenheiro no ambiente acadêmico. Então, entender mais sobre business, entender mais sobre marketing vai garantir que você consiga consolidar uma posição estratégica numa organização, mesmo não sendo uma posição core da engenharia. Você que é um engenheiro, você que é um desempregado engenheiro, ou você que está estudando, compartilha a sua experiência com a gente, vê se o nosso ponto de vista faz sentido e o que você pensa dessa pauta que a gente trouxe hoje aqui. Inclusive, o like e o dislike é um feedback simples e rápido para que a gente possa entender se o nosso conteúdo segue relevante para você. Se você precisa entender mais sobre marketing e negócios, o caminho do canal da V4 é um caminho bom para você começar. Tem vídeos curtos e rápidos para você entender mais sobre esse assunto. Você também pode aderir ao laboratório do marketing, nosso grupo do Telegram, com mais de 600 profissionais de comunicação, que lá você certamente vai encontrar engenheiros como você para discutir mais sobre esse assunto e poder te ajudar. Se você quiser se aprofundar mais, a gente também tem as soluções da V4 de educação na área de marketing e administração para você conseguir se consolidar nessa questão. E se você é de uma empresa de engenharia e precisa vender mais, esse é o nosso principal negócio, ajudar a sua empresa a vender mais. Conheça mais na descrição desse vídeo. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. Eu sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. 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 E o nosso negócio é vender. E o nosso negócio é vender o seu. Obrigado.